Eu te dei uma rosa Ou se tinha algum espinho Se uma gota de ovalho Molha seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é a roda que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu sonho Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Eu te dou minhas mãos Meu franco tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga num gemido Eu te dou um outono Um dia entre abril e junho Um raio de ilusões Um coração misturou Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou o sonho e meu sonho Eu sou o sonho e você é meu sonho Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou o sonho e minha solidão Um abismo de azul Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou o sonho e minha solidão Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou o sonho e minha solidão 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 Obrigado.